Uma das joias escondidas aqui da Disney World em Orlando é a dica do passeio de hoje, um lugar que não sei porquê, infelizmente muitos brasileiros não conhecem, mas que é um passeio imperdível. Sejam bem-vindos ao Boardwalk. O Boardwalk é um conjunto de coisas na verdade, são dois hotéis, o Villas e o Inn, mas também é um espaço aberto. Qualquer pessoa pode visitar e não paga absolutamente nada, nenhum estacionamento. Se você é hóspede do Gisócio Cidadista, você pode usar o transporte gratuito ou você pode vir, é claro, no seu carro e estacionar aqui gratuitamente. É só falar que você vai jantar em uma das dezenas de restaurantes e opções de entretenimento e baladas até. Tem sim, entretenimento noturno aqui no Boardwalk. Vamos lá conhecer. Tem sim, entretenimento noturno aqui no Boardwalk. Tem sim, entretenimento noturno aqui no Boardwalk. É incrível como pouca gente conhece o Boardwalk, porque é um lugar espetacular para você vir passear, cheio de apresentação cultural. Tem mágico, tem dançarino, tem palhaço, tem mímico, tem um monte de coisa que acontece aqui. É completamente gratuito. Você ainda pode parar aqui de frente para um lago incrível, bonito para caramba, e ficar só aqui curtindo. Seja de dia, que a paisagem é lida, é claro, você tem vários resorts da Disney aqui. Dá para você ver o Epcot e o Hollywood Studios daqui. Dá para você ir andando para o Epcot ou para o Hollywood Studios daqui. É um lugar espetacular, é um lugar mágico que eu adoro. Sempre que venho aqui para Orlando, sempre que eu venho para a Disney World, eu sempre passo, dou uma passadinha aqui, pelo menos uma vez, só para dizer que eu vim. Agora a gente acabou de pegar uma pizza, que ficou uma pizza inteira e dois refrigerantes ficaram 29 dólares e 37 centavos. Já com as taxas e aqui não precisa pagar tip, porque restaurante de fast food na Disney você não precisa pagar tip. Só nos restaurantes que você tem atendimento de mesa, o Stable Service. Mas recomendo muito, a gente não vai voltar aqui de dia para gravar para vocês, porque a gente tem uma agenda lotada, mas recomendo muito que você venha de dia ou, sabe aonde? No pôr do sol. O pôr do sol aqui, cara, o pôr do sol aqui é lindo, vale muito a pena na frente desse lago espetacular, com cinco ou seis resorts da Disney aqui que você consegue ver que ficam ao redor desse lago, que é dessa região aqui do Epcot. É muito bonito, vale muito a pena. Coloca aí na sua lista. Lista de coisas que você pode fazer aqui no Boardwalk. É claro que são dois hotéis, então você pode se hospedar. Normalmente tem toda a estrutura, todas as comodidades que qualquer hotel da Disney tem, inclusive transporte para todos os parques. E não só transporte de ônibus, como transporte de barco, que é esse barulho que você está escutando aqui, que é o barco saído agora. Mas olha, tem duas baladas, baladas mesmo, que só maiores de 21 anos podem entrar. Música ao vivo, noites temáticas e por aí vai. Tem mais ou menos assim, de cabeça, eu não fiz a pesquisa, mas deve ter mais ou menos uns 10 restaurantes diferentes. Tem restaurantes de frutos do mar, tem pizzaria que você viu a gente comendo, tem restaurante italiano, tratoria ao forno, tem muitos restaurantes de tipos diferentes. Tem várias barraquinhas com comidas de parque, então tem pretzel, tem churros, tem um monte de comidinha gostosa, tem um monte de barraquinha de feira com aqueles, sabe aqueles joguinhos que você faz para ganhar prêmio, para ganhar urso de pelúcia e por aí vai? Também tem essas barraquinhas. E tem o ESPN Club, que fica lá no final, que é o Sports Bar. Sabe aqueles restaurantes com um milhão de telas de TV, que passa todos os esportes do mundo que você imaginar? E claro, várias cervejas diferenciadas, aquele cardápio de Sports Bar, que é nachos, tacos, comida de bar. Muito legal, não é? Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Foi curtiu, mas foi... é uma dica que eu gosto, é o tipo de dica que muito pouco brasileiro acaba fazendo aqui na Disney World, em Orlando e você deve aproveitar esse tipo de coisa que é de graça, que é diferente e que pouca gente faz. E que é muito bacana. Americano está cheio aqui, canadense está cheio aqui, gente de outros países, principalmente da Ásia, sempre está cheio aqui. E brasileiro sempre fica ali mais ou menos naquele circuito de outlet e vai muito para os parques fazer sempre as mesmas coisas. Então na sua próxima viagem aqui para Orlando, seja a sua primeira ou a sua décima viagem, que tal fazer uma coisa diferente como o Boardwalk? É isso, fica a dica para o seu próximo passeio aqui em Orlando. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, então muito obrigado por ter assistido. Até o próximo, um grande abraço e claro, boa viagem!